Ok, acho que podemos começar. Não sei se estiveram ontem todos na apresentação ou não, se já me conhecem ou não. Pronto, só muito brevemente. Sou o André Madureira, sou o investigador sénior no Inesc Tech, que é um instituto de investigação no Porto, em Portugal. E tenho trabalhado neste âmbito de SmartGrid, em geral, desde o meu doutorado, que foi em 2010. Microredes, é uma coisa que a gente vai falar no último dia. Também fiz o meu mestrado nessa área. E pronto, também dou umas aulas, mas um pouquinho de tempo. O meu foco é ser pesquisador. Sou pesquisador de carreira. Vamos lá. Ok? A aula hoje vai ter dois módulos. Um primeiro que tem a ver com a ligação da produção distribuída e dos recursos distribuídos às redes elétricas. E uma segunda que vai ter que ver com arquiteturas avançadas de controle para a gestão destes recursos. Isso foi uma coisa que eu abri um bocadinho ontem na sessão o apetite para isso. Portanto, alguns daqueles conceitos eu vou aqui detalhar um bocadinho mais. Mas, como vai ficar noite em breve e as pessoas no fim do dia começam a ficar um pouco cansadas, se eu estiver a ir muito depressa ou muito devagar, digam qualquer coisa. Se tenham perguntas, perguntem. Para não ser eu a falar durante quase duas horas e vocês a perder a energia. Está bom? Portanto, sejam à vontade. Vou passar a esta parte. E então, nesta primeira parte, eu vou falar sobre conceitos gerais, introdução e motivação para a integração dos recursos distribuídos nas redes elétricas. Vou falar de Smart Grid. O que é que é isto de Smart Grid? Qual é a inovação que está por trás? Quais são as suas características? Qual é a definição? Quais são os elementos característicos? Vou falar de Metering e Smart Metering. Quer dizer, contagem remota de energia ou telecontagem de energia. Ok? O Metering inteligente em tempo real, medidas de consumo em tempo real. E depois vou deixar uns remarks finais. Ok? Então, vou começar pelo básico, que era o sistema elétrico no século XX, no passado, anos 90 do século passado. A estrutura do sistema elétrico era uma estrutura muito, muito bem hierarquizada, muito simples, com as três cadeias perfeitamente isoladas. A geração no topo, a transmissão e a distribuição no fundo da cadeia. A injeção toda era feita com base em grandes centrais termoelétricas, hídricas, nucleares. Ok? E essa energia que era produzida era injetada na rede de transmissão, na rede de transporte, em vários níveis de tensão. Isto faz referência aos níveis de tensão em Portugal. Isso é diferente, claro, de país para país. E no Brasil, certamente, é muito diferente por uma questão de dimensão. Ok? Portugal tem mil quilómetros por trezentos, mais ou menos. Portanto, é uma extensão muito pequena. Tem alguns estados aqui que são maiores do que Portugal. Mas, então, essa energia que era injetada na rede de transporte, era depois levada até a rede de distribuição e aí existiam vários tipos de consumidores de demanda em níveis diferentes. Alguns ao nível de alta tensão, média tensão, até ao cliente residencial, doméstico, ao nível da baixa tensão. Ok? E esta cadeia era unidirecional, muito conhecida. Isto permitiu desenhar sistemas de proteção muito simples, baseados em fluxos unidirecionais. Portanto, nós estamos todos focados em como é que isto era. E, parecendo que não, isto só foi há 30 anos atrás. Há pouco tempo atrás. Portanto, as mudanças que aconteceram, aconteceram muito rápido. E quais foram estas mudanças? Começou a haver integração de fonte de produção distribuída. Eu vou falar primeiro de fonte de produção distribuída, que é o mais... foi a por aí que começou. A integração de fontes de produção distribuída com base renovável, tipicamente eólica ou solar. Ok? Que começaram a injetar energia aqui no meio da cadeia, na rede de distribuição. Ao nível da alta tensão, primeiro. Ok? Ao nível da média, depois. E agora, até ao nível da baixa tensão. Ok? O que é que isto causa? Causa que essa injeção de P e Q nestes níveis vão afetar este nível que era unidirecional no passado. Portanto, potencialmente, isto não quer dizer que aconteça sempre, ou sequer que aconteça a maioria das vezes. Ok? Mas, estes trânsitos podem, em algumas situações, serem revertidos. Podem inverter. Ok? E o trânsito deixa de ser de montante para juzante, portanto, do topo para o fim, mas inverter no sentido da rede de transmissão. Em algumas situações, em alguns países, isso já existe. Em casos muito particulares, que podem, como são casos específicos, podem ser resolvidos especificamente. Mas, se o ritmo de integração destas fontes continuar a aumentar, e início a Europa tem uma estratégia muito clara, que é dizer, quer, até 2050, os sistemas elétricos sejam tendencialmente 100% renováveis, quem esteve na sessão de ontem ouviu falar sobre isso, sistemas que são tendencialmente 100% renovável, são sistemas complicados de gerir. Há uma renovável muito interessante que nos dá essa possibilidade de gestão, que é a hídrica. A hídrica tem capacidade de armazenamento intrínseco. Se armazena a água, se for a forma de energia potencial, que depois aproveita e converte em energia cinética para acionar um gerador. E essa reserva pode ser acionada para responder a uma flutuação da demanda. Então, essa hídrica é um fator muito especial, e só países que têm uma componente forte de hídrica é que vão poder fazer essa transição suave. Porque fora isso, vocês têm uma fonte que é variável. Eu não gosto de usar a palavra, como é que o professor Ricardo ontem falou, era intermitente. Falou em intermitente, obrigado. Intermitente. Eu não gosto muito de dizer intermitente, prefiro dizer variável. Porque ela é variável, ok? E até certo ponto também é previsível, também é possível prever com alguma razoabilidade qual vai ser a produção nas próximas horas, nos próximos dias. A solar, então, é muito mais fácil, porque tem um ciclo muito característico. Vocês sabem como é que é uma curva típica de produção solar, não é? Aquilo que a gente, em Portugal, chama a curva do sino, que tem uma espécie de um monte, ok? Onde o pico está na hora do sol, ok? Alinhado, na sua posição mais alta, ok? Claro que com nuvens isto fica mais dinâmico, mas não é nada... Vou falar sobre isso amanhã, ok? Não é nada muito problemático. Então, como começar a gerir um sistema desse tipo? O grande problema é, tendo este tipo de fontes de produção distribuída, que tem como base tecnológica fontes de energia renovável, se isso for feito de uma forma não controlada e em larga escala, o operador da rede de distribuição vai começar a sentir problemas na operação da sua rede. Isso é claro. E isso existe já. Não sei o caso do Brasil, não estou muito por dentro como é que funciona aqui. Vocês podem me dar algum feedback nisso, se souberem. Mas, por exemplo, em países europeus, como na Alemanha, a Alemanha é um país que encorajou muito a integração de solar fotovoltaica na rede de distribuição, incluindo pequenos painéis em casa das pessoas. Resultado, tem geração muito superior ao consumo nos níveis mais baixos da rede de distribuição. Isso causa problemas técnicos nas redes, causa problemas de reversão de fluxos, causa problemas de tensão, com tensões elevadas. Frequentemente, esses dispositivos têm que ter um controle para serem desconectados da rede, em caso de problemas na rede. E esse controle é acionado várias vezes. Isso agora é requisito, faz parte do grid code alemão a dizer especificamente isso. Só podem ligar fontes de produção fotovoltaica que têm essas características, para poderem ser desligadas quando estão a criar problemas. Porque é o que acontece tipicamente, se pensarem no solar fotovoltaico, como é que ele está alinhado com o consumo. Se o solar for ao nível residencial, tem o seu pico de produção pela hora meio-dia, ok? Vamos dizer, para simplificar, meio-dia, ok? Quando o sol está a pico. E, obviamente, a demanda não é máxima nessa altura. Aliás, é uma demanda mais ou menos intermédia nessa altura. Tipicamente, a demanda em zonas residenciais está pela noite, pelo início da noite. Que é quando as pessoas retornam à casa, é quando as pessoas têm a maior parte dos seus aparelhos ligados e consomem mais. Esse desajuste leva a que realmente haja, nessas horas, excesso de produção. E esse excesso de produção vai provocar esse tipo de problemas. Algum de vocês me consegue dizer, no Brasil, como é que isso funciona, ou aqui na América em geral? América do Sul, se já existe esse tipo de problemas ou não? Eu acredito que, na consultagem de inserção dessa fonte, o sistema dele é suficiente para que haja uma confusão para que haja uma tinta. Até porque, há um tipo de estado mesmo. Eu acho que a quantidade de luzes que foram conectadas no sistema, que agora passou a lei de 500 unidades. Ok. Não para nível industrial, não para nível residencial. Então, considerando que no estado, pode ser bastante explorado. Eu acho que no Brasil é com essa modificatividade. Ok. Tu ias complementar? Eu acho que nos sistemas residenciais, geralmente eles são dimensionados para ter uma potência menor do que o consumo patrimonial da residência. Também, porque eu acho que não tem esse problema de reversão de fluxo de potência, também, e nem variação de intensão da área. Eu acho que não tem um brilho de coude aqui do Brasil. Então, também, se o corpo puja a mim, faz o dimensionamento de uma potência menor, para poder-se produzir... Certo. Por exemplo, o caso português também é diferente do caso alemão. O caso português optou por restringir a ligação, acho que o professor Filipe falou disso ontem, ou hoje, ainda, restringir a ligação de produção fotovoltaica numa primeira fase, até a uma porcentagem que era 25% da potência do transformador. não podia subir mais do que isso, ok? E nunca podia, no início, não podia ser igual a mais de metade da potência contratada pelo cliente. Portanto, só isso já garante que não há problemas. Mas lá está, isso depende da regulação. Na Alemanha isso não aconteceu e eles têm problemas sérios. Na Itália aconteceu a mesma coisa, não tão grave, mas também. Ok? Portanto, isso é uma questão que, dependendo do nível de integração, isso vai necessariamente surgir. E esses problemas são locais. Portanto, você pode ter o caso de ter um problema numa rede, em particular, que sofre disso, e os clientes têm problemas, porque essa rede está demasiado carregada com o solar fotovoltaico, e outras redes estarem completamente desafogadas, serem vizinhos, inclusive. Ok? Portanto, isso é uma coisa que vai aparecer sempre de uma forma local, se essa fonte de produção for dispersa também. Ok? Então, os problemas, como eu tinha falado, têm a ver com potencial de congestão nas redes de distribuição, ocorrendo esses tais fluxos reversos, que pode levar a sobrecargas, vocês chamam sobrecargas, certo? Sobrecargas em linhas, em carros ou mesmo em transformadores, em cenários onde essa integração é muito, muito, muito alta. Também pode levar a perfis de tensão fora dos limites regulamentares. Mas, tipicamente, como o professor Filipe estava a dizer na primeira parte, numa rede de distribuição de baixa tensão, quando você está a injetar potência, a tensão tem tendência a subir. Ok? A tensão naturalmente desce ao longo de um feeder, decrease, diminui ao longo de um alimentador até ao consumo, ok? Porque a demanda está alta e quando a demanda está alta a tensão desce, quando tem produção a tensão vai subir. E muitas vezes vai ficar mais alta no extremo do que no posto de transformação. Ok? Pronto. E depois pode haver também questões relacionadas com power quality, com qualidade de energia. Portanto, temos agora muitos dispositivos que têm eletrónica de potência, são componentes eletrónicos, e esses, claro que estão bem dimensionados, claro que estão bem, se as normas estão bem definidas, em princípio não terão grandes problemas à rede. Mas há sempre coisas como harmónicos, harmónicas, não é? Como se chamam? Flicker, outros tipos de situações que podem ocorrer, ok? Pronto. Na vertente de endereçar um cenário destes, que é um cenário futuro, o que é que é necessário fazer? Desenvolver funções avançadas de monitorização, ou monitoramento, não sei como é que vocês falam, monitoramento, e de controle para as redes elétricas, em particular para as redes de distribuição. E isto tem necessariamente, pela complexidade que tem o sistema de distribuição, que envolver controle do tipo descentralizado e hierárquico, ok? Já não é possível operar mais a rede da forma que tem sido usual, ok? A distribuição é uma rede muito grande, muito complexa, já vamos ver algumas das suas características em breve, mas isto requer outro tipo de meios não tão convencionais. Então, o que se pretende agora é que o operador, o concessionário, maximize a utilização daquilo que é a sua rede existente, tirando os benefícios da presença destes dispositivos distribuídos, da geração distribuída, mas também podemos falar de armazenamento distribuído ou de veículos elétricos, ok? E fazê-lo de uma maneira integrada e coordenada para evitar ter que, por exemplo, reforçar a sua rede. Portanto, construir mais linhas, investir em mais transformadores, se o FIT é de uma forma coordenada, pode evitar esses problemas, ok? Então, primeiro vou dar a minha definição daquilo que são recursos distribuídos. Para mim, recursos distribuídos são não apenas produção distribuída, mas também unidades de armazenamento e cargas controláveis. Portanto, armazenamento distribuído pode ser estático, do tipo de baterias, ok? O professor Gregório falou disso hoje de manhã, várias tecnologias de baterias para ligação à rede. Podem ser unidades de produção distribuída que podem ser eólica, solar, cogeração, ok? E essas até podem ser propriedades de promotores privados, ok? Não se não me pertençam nem à concessionária. Cargas controláveis. Isso é uma coisa que já existia há uns anos, pelo menos na Europa, onde algumas cargas mais significativas que ligavam à rede de alta tensão podiam consumidores industriais apoiar a operação da rede, desligando, por exemplo, circuitos não essenciais em caso de necessidade, ok? Isso em alguns países já está previsto. Mas estender esta flexibilidade, essa palavra vamos ouvir muitas vezes, essa flexibilidade até ao cliente doméstico, até ao fundo da cadeia. E depois temos a parte dos veículos elétricos. Veículos elétricos, o Filipe falou disso também, são cargas controláveis, altamente flexíveis, que podem ser usadas para absorver e injetar energia na rede, ok? Portanto, isto é comum, storage distribuído, mas não é estático, é dinâmico. Só precisamos é de conhecer a sua dinâmica, ok? Então, este slide eu usei ontem, mas acho que é esclarecedor para ver qual é o possível impacto que deu uma destas tecnologias. A produção distribuída, basicamente, se for de origem solar, pode permitir reduzir o consumo ou a demanda durante as horas de maior disponibilidade de recurso, ok? Do sol. O armazenamento distribuído pode servir para alimentar localmente durante períodos de ponta de consumo ou de vazio de consumo, ok? Tentando alisar aqui o diagrama de consumo, ok? Há medidas de eficiência energética, que têm a ver não só com medidas passivas, como usar equipamentos mais eficientes, mudar a iluminação para LEDs, LEDs, que consomem muito menos, têm esse género de medidas passivas, mas também têm outro tipo de medidas ativas, onde, possivelmente, falamos disso ontem também, controlar cargas térmicas, como o ar-condicionado ou por aí, que são possibilidades, para reduzir o diagrama de carga como um todo, ok? E depois, gestão de consumos, já tem mais que ver com a parte tecnológica, que tem a ver com reduzir a demanda em períodos específicos, tipicamente nas pontas de consumo, nos consumos mais elevados, ok? Para evitar esse reforço de rede ou essa necessidade de construção de novos meios, ok? Se tiverem alguma dúvida, por favor, interrompam, está bom? Se não, depois fica só o som da minha voz, eu não gosto de produção da minha voz muito cedo. Motivações para isto. A primeira, já falaram também, de certeza, a pressão ambiental. Na Europa, ela é muito forte. Portanto, a necessidade de reduzir as emissões de CO2 tem sido um dos principais impulsionadores de mudar o paradigma de integrar mais produção renovável, ok? E isso, obviamente, está relacionado com o fenómeno das alterações climáticas e com o fenómeno do aquecimento global, que vocês já ouviram falar, com certeza, ok? Isto eu falei ontem, é só para referir outra vez. Isto são as grandes tendências que se estão a seguir nos sistemas elétricos. Eletrificação, cada vez mais ter demanda, que é com base em eletricidade, demanda de eletricidade, ok? Com a mobilidade a mudar de paradigma, que é uma coisa que, se calhar, não vai acontecer em 2, 3 anos, mas, se calhar, em 10 ou 15 ou 20, vai começar a ser uma realidade a considerar, ok? Com a mobilidade a mudar para elétrico, nem que seja parte, isso vai afetar muitos consumos. Descentralização, ter unidades de produção distribuída em diferentes pontos da rede. Digitalização, tecnologias, ICT, Information Communication Technologies, para suportar toda esta operação de sistema. Isto são as tendências que estão agora a seguir. E o modelo da Smart Grid é mesmo isso. O objetivo, isso é a definição europeia de Smart Grid, o objetivo é uma integração inteligente de todos os utilizadores do sistema elétrico. Geração, consumidores e aqueles que fazem os dois papéis. Produzem e consomem energia, ok? De forma a garantir um fornecimento de energia que seja sustentável, económico e seguro. E isto pretende endereçar toda a cadeia, ok? Desde a geração, ok? Fazendo uma gestão e controle da geração centralizada num nível mais do que regional, ok? O Brasil é um país muito grande, mais uma vez, mas a Europa já tem alguns tipos de projetos para gerir a rede, ok? A rede europeia, como uma só, de uma forma mais coordenada, em vez de ser independente, ok? Pronto, isto já é uma área significativa, já rivaliza com a vossa área, ok? Ao nível das redes de transporte também é necessário investir mais em tecnologias de informação e comunicação, redes de distribuição, indústrias, serviços e até as residências. Tudo isto, toda esta cadeia tem que ser endereçada, ok? E isto permite-nos ir desde o nível dos consumidores, que agora o consumidor é, o cliente final é aquele que é o mais importante da cadeia, porque durante muito tempo não era, ok? E na Europa isso tem sido uma força muito premente, que é o consumidor tem que estar no centro do processo. Não pode ser um utilizador passivo e achar que tem direito a determinada energia, ainda que pague e bem por ela, ok? Mas sem ter nenhum tipo de conhecimento sobre como é que o seu uso de energia afeta o sistema global. Portanto, a ideia de pôr o cliente no topo é muito importante. E depois, gestão inteligente de energia, usando monitorização, monitorização em tempo real, ok? Integração inteligente desses recursos distribuídos, redes com automação, ok? Com proteções inteligentes que permitem gerir, até reconfigurar, ok? De forma inteligente, até redes integradas de transmissão, aquela rede que eu falei, rede pan-europeia, ok? Rede europeia inteira, até ao desenvolvimento de novas tecnologias de geração. Muitas estão sendo testadas agora. Energia das ondas, energia das marés. Tecnologias que ainda são prometedoras, mas ainda não estão num nível de maturidade suficiente para atacarem o mercado com força, ok? Então, para tentar responder a algumas daquelas dúvidas do que é que é uma smart grid, o que é que isto quer dizer exatamente, quais são as suas características, vamos listar alguns dos seus componentes. Primeiro, comunicação bidirecional em todos os locais da rede, ok? Uso intensivo de sensores, sensorização em diversos pontos da rede, controle dos fluxos de energia nesta rede, proteções inteligentes, adaptativas, quer dizer, que são capazes de se adaptar à operação, ao estado de operação. Se estamos num estado de operação tranquilo, é uma coisa. Se estamos num estado de operação de stress, com possível violação de algumas condições técnicas, se calhar, as proteções vão ter que ser diferentes, ok? A reposição de serviço, não sei como é que vocês chamam aqui, mas é o procedimento que ocorre depois de haver um blackout. Quando há um blackout, como é que a gente põe outra vez a rede em operação? Eu vou falar disso na quarta-feira também. E self-healing. Self-healing é um buzzword que na Europa se usa muito, quer dizer quase redes auto-regenerativas. Percebem mais ou menos o que eu quero dizer com isso? Que se curam sozinhas, ok? Que se conseguem reconfigurar de forma perante perder uma linha, poder ajustar para sobreviver e não causar um colapso, um blackout, ok? Usar a capacidade existente do sistema até os seus limites, ok? Explorar o máximo. E não ter, para evitar construir novo, os circuitos que existem vamos utilizá-los na sua totalidade, ok? Garantir integração de produção distribuída e fontes renováveis, ok? Informação de preços, de tarifas, de gestão de demanda. Integrar a automação que permite essa gestão de demanda. Tudo isto são as características de uma Smart Grid que permitem chegar até a um aumento de eficiência de operação, ok? E hoje depois vocês vão ficar com os slides, não? Depois devem ficar com os slides. Se não, pedem-me, eu mando-vos, ok? Portanto, se quiserem ficar com isso, não, sem problema, tá? Então, o que é que é novo numa Smart Grid? Vamos fazer assim uma revisão muito rápida. Monitorização em tempo real, ok? Gestão da demanda. Appliances inteligentes, ok? Aparelhos inteligentes. Mais armazão de energia, mais veículos elétricos, mais geração variável, distribuída e, de pequena dimensão, mais capacidade de funcionamento em regime isolado, portanto, potencialmente separado da rede principal, mais sensorização e mais controle. Ok? Sim, por favor. Claro que sim. Por favor. Não percebia o teu remate. Podes repetir? O que é isso é assim. Cada vez que eu tenho um número maior e um número de diversas distribuídas, eu vou precisar também fazer melhoria do meu sistema de transmissão e distribuição. Correto. Normalmente, milhinhas de... Correto. Mas, menos do que seria, se calhar, necessário se não fizeres essa transição. Ok? Estou a dizer que vais ter sempre que investir em novos componentes para a rede de distribuição, para a rede de transmissão, sem dúvida. Mas, se tiveres ferramentas que sabem gerir de uma forma inteligente os recursos, podes diminuir esses gastos. Eu vou falar disso num slide já adiante. Ok? Então, isto é passar de um paradigma que antes era centralizado. Ok? Muito. Um. Alguém no topo observava o sistema todo e tomava ações de decisão para um sistema descentralizado, onde já há ações que são definidas no meio da cadeia de comando, até um sistema que é distribuído, que, eventualmente, pode ser quase autônomo e só funciona em cooperação com o sistema. Imaginem como se o sistema elétrico estivesse partido em várias células e elas se comunicam entre elas, porque estão ligadas entre elas, e podem apoiar-se, mas cada uma tem o objetivo de garantir a sua própria subsistência. Ok? Sobreviver. Ok? a esta, um bocado, o caminho que tende a ser trilhado. Ok? Então, onde é que entra o smart nisto tudo? Entra nestas fases todas. Entra na geração, tem que ser smart. Entra no armazenamento, tem que ser smart. Na demanda e também na rede. Portanto, não é só na rede, nestes três pontos também. Ok? E as concessionárias cada vez mais vão ter que saber como gerir esta flexibilidade e esta flexibilidade, esta definição que o Filipe deu ontem e acho que era bastante elegante, é a capacidade de um, qualquer, uma ou qualquer entidade do sistema elétrico de mudar o seu ponto de operação em função das necessidades do sistema global. Ok? Portanto, no teu caso particular, pode ser como podes variar o teu consumo, dentro de que limite é que podes variar o teu consumo se o sistema global precisar que tu ajustes esse consumo. Ok? Admito consumir neste período mais 2kW ou consumir menos 3kW. Tenho uma banda de flexibilidade onde eu admito ser gerido. Isso vale para a demanda como vale para a geração, como vale para o storage, etc, etc. Ok? Então, isto responde um bocadinho àquela pergunta que estava a fazer, que é, ao dia de hoje nós temos geração central convencional, redes de transmissão, redes de distribuição e produção distribuída. Isso já existe. Há um controle centralizado ao nível da geração e da transmissão e há um controle que é puramente passivo, ok? Muito básico ao nível da rede de distribuição e da produção distribuída. Se a produção distribuída começar a crescer, ok? E o consumo também, o que é que vai acontecer? Vais ter que aumentar a geração convencional, vais ter que aumentar a capacidade da rede de transporte, capacidade da rede de distribuição. É inevitável, ok? Com o consumo, com o crescimento da demanda e da produção é inevitável que isso aconteça. Mas, se usares um paradigma verdadeiramente de smart grid, portanto, fazendo uma gestão mais adequada daquilo que são os recursos, podes evitar este reforço e, no limite, abdicar de aumentar tanto a infraestrutura de transmissão e distribuição, porque vais fazer uma gestão coordenada e distribuída do sistema nos seus níveis, ok? Isso é uma coisa que existe, na Europa é muito frequente, a operação da rede de distribuição, o concessionário da rede de distribuição, gera o seu sistema, não sabe nada do que é que se passa na rede de transmissão e eles pouco falam entre eles. E a mesma coisa, a rede de transmissão sabe pouco do que é que se fala, do que é que se faz na rede de distribuição, salvo, quando tem algum problema no nó de ligação, ok? Só nesses casos é que eles falam. E eu não sei como é que é aqui, mas em Portugal isso costuma ser um cara pega no telefone e diz, olha, então eu vou ter um problema aí, às tantas horas, na linha tal, eu preciso reduzir consumo. Demanda tem que baixar aí. Pronto. E é assim, fazem isso por telefone, ok? Isto não é um sistema inteligente, não é um sistema automático. Quer dizer, é um smartphone, mas não é inteligente por causa disso, ok? Estão a perceber a ideia? Isto é, provavelmente, a imagem mais vista, sempre que se fala em Smart Grid, na Europa, toda a gente, um dia, já viu esta imagem. É, a sério, está em quase tudo que é apresentação. Se alguém recebe royalties disto, está muito rico neste momento. Basicamente, conta aqui a história toda numa só imagem. Comunidades de energia, microredes, aqui isoladas, com armazenamento, ok? Produção eólica offshore, energia das ondas, comunicação, ok? hídrica, eólica, em terra, edifícios, residenciais, gestão de demanda, H2, veículos a hidrogênio, etc. Ok? Nesta figura, foi muito feliz que eles conseguiram meter todos estes elementos. Ok? Portanto, isso é, lá está, é das figuras mais vistas lá. Ok. Então, um ponto de foco onde é importante atuar é como é que vamos obter a informação que necessitamos. Ok? E essa informação tem que vir de sensores que estejam na rede. Uma oportunidade para garantir a informação que seja relevante para a operação do sistema tem a ver com o Smart Metering. Ok? Com a contagem inteligente. Substituindo este contador, na Europa era assim, este contador analógico, ok? Contagem de energia que contava os impulsos, tinha o disquinho a girar. Ok? aqui e que contava os quilo a hora que cada cliente consumia. Ok? Foi substituído por desculpem não tenho aqui a imagem, desculpem. Achei que tinha uma aqui ao lado. Foi erro meu. Por um contador digital que permite ler o consumo de energia em tempo real. Pois, o que é que é tempo real? Isso é uma coisa complicada de responder. Ok? Mas, para estes efeitos, tempo real a gente chama como algo na zona dos 15 minutos. Ok? Por aí. Ok? Tecnologias que nos conseguem permitir comunicar dentro de um intervalo máximo de 15 minutos. Ok? Mas, da mesma forma que eles podem registrar o consumo, podem registrar também a potência injetada, a potência consumida, tensão. Portanto, temos aqui muitas variáveis que são muito úteis para a operação do sistema. Então, é uma ideia muito interessante usar esta informação para enriquecer a operação da concessionária. Ok? Sendo que quem fez essa transição fez porque cria benefícios comerciais. Ok? É usado primariamente para a faturação. Para você poder ser taxado pela energia da forma mais rigorosa possível. Ok? Sem ter que ir alguém à sua casa ler isto e depois cobrar. Ok? Portanto, a motivação é comercial mas a aplicação pode ser operacional. Ok? Então, a ideia é que este meter, e vocês têm aqui isto de certeza, já? Não? Em vossas casas não têm miters digitais? Têm já? Pronto. Há soluções mais avançadas, menos avançadas, ok? Mas, basicamente, têm um pequeno display, podem ser mais evoluídos ou não, onde vocês podem ver o seu consumo, como podem ver em alguns casos até o dinheiro que está associado, que foi gasto nesse período, depende da concessionária. De concessionária para concessionária disponibiliza serviços diferentes, mas potencialmente ele pode dar isso tudo. Ok? Depois é só uma questão da tecnologia que está no terreno. Ok? E essa informação é enviar através de um gateway para uma base de dados onde é armazenado. Ok? E isto vai substituir este processo todo manual que era o anterior. e isto pode ser utilizado também para o caso de você ter uma geração lá em sua casa e de andar a produzir a sua própria energia e dessa energia inclusivamente ser cobrada a um valor diferente daquela que é consumida. Ok? Portanto, pode ser medida a potência que é produzida a potência que é consumida. Ok? E da mesma forma era esta figura que eu buscava que estava no outro slide. Este é um típico contador digital em Portugal. Ok? E isto também pode ser estendido num limite até não só a eletricidade mas pode ser até gás. Gás pode ser medido da mesma forma. Ok? E há até tecnologias que permitem fazer isto num único contador. Ok? Com sensorização e aquisição de dados diferentes. Ok? Mas mostrar isto num único equipamento num display. Ok? Quais são as vantagens do uso deste sistema de Smart Metering? Primeiro, vai conseguir levar aquilo que é na Europa uma coisa que é muito importante que tem a ver com o mercado de eletricidade que está a ser desenvolvido em alguns países. Ok? E o mercado de eletricidade europeu consegue levar esses conceitos até ao consumidor final. Que vai poder ver como é que o seu preço vai variar, o seu preço de energia vai variar ao longo do dia. Porque isso é uma coisa que o consumidor não tem essa noção. Ok? O consumidor básico não digo vocês que são pessoas informadas ok? Ou eu são as pessoas privilegiadas nesse aspecto. Ok? Porque a pessoa comum não entende porque é que me custa mais devia custar mais a eletricidade às oito ou nove da noite do que às seis da manhã. Ok? Não é fácil explicar. Isso é uma pessoa que não tem esses conhecimentos. Ok? Então, isso é um primeiro passo nesse sentido. Claro que isso interessa muito a quem comercializa a energia porque reduz o custo de leitura reduz o custo de call centers isso é o que é usado em Portugal para dar as contagens antigamente era dada por telefone. Ok? A detecção de fraude fica muito mais fácil porque tem tudo registado com uma resolução muito maior 15 em 15 minutos tem os consumos todos registados. Se há um consumo anómalo que pode indiciar fraude é muito mais fácil de detetar. Ok? É muito mais fiável porque permite tomar ações muito mais rápidas. Se você souber por exemplo que na sua região uma quantidade de smart meters não estão a reportar medidas se calhar há uma falha na rede nessa zona. Então é preciso atuar. Ok? Portanto eles podem saber isso muito mais imediatamente. Ok? Sem você ter que telefonar para a sua concessionária queixando que não tem não tem eletricidade em casa. Ok? E claro reduz o número de queixas dos clientes. Em complemento o smart meters vai permitir a adoção de estratégias de gestão da demanda poupanças através de uso de sistemas domésticos de gestão de consumos o Filipe vai falar disso amanhã detectar perturbações na rede portanto vai ter uma qualidade de serviço melhorada começar a criar consciência da utilização de energia nos clientes e ajudar a gerir a microgeração. Ok? São essas as principais vantagens. Isto seria um possível exemplo de como é que um smart meter podia ser constituído. Modular com um interface que até no limite pode ser interface móvel no seu computador no seu smartphone no seu computador com modular para ter mais um módulo se tiver produção de energia ter mais um módulo se quiser ativar gestão de demanda etc. Ok? Isto é uma arquitetura genérica de um smart meter. Ok? A maior parte de todos os comerciais não estão feitos exatamente nessa lógica. Ok? Mas se calhar fazia sentido pensar nisso assim. Ok? E o smart meter o que é que vai ser? Vai ser o gateway que está na porta de sua casa que vai ligar o consumidor com a rede. Ok? Que vai no limite não só providenciar informação para o cliente para saber do seu uso de energia como vai ajudar a gerir dispositivos inteligentes isto agora vocês sabem se seguem aquelas feiras tecnológicas tem frigorífico com internet geladeira com internet tem máquina de lavar com internet tem tudo pode ser ligar ao wifi de sua casa e gerir isso ok? A tecnologia já existe pode ser cara mas já existe no futuro a ideia é que tudo isso esteja integrado num ambiente doméstico e que o smart meter seja o ponto de contato com um possível gestor de casa ok? um gestor à automação das suas da sua demanda em vários tipos de unidades de demanda em casa para o fazer de uma forma coordenada há vários protocolos que podem ser usados para isso isso é uma ideia de como é que isso poderia funcionar integrando geração solar geração eólica veículos elétricos com armazenamento distribuído cargas consumo demanda como ar-condicionado water heater ok? se você tiver uma casa mesmo legal uma piscina e uma bomba para circular a água pronto eu vou mostrar como é que é o caso como é que isso está implementado em Portugal está implementado em Portugal o primeiro projeto foi um dos primeiros projetos na Europa e um dos maiores também foi o projeto Inove Grid onde nós fizemos uma primeira Smart Grid numa cidade em Portugal ok? a ideia aqui os objetivos são exatamente os mesmos que já vamos falar que já temos falado integração de renovável distribuída maior eficiência no uso de energia e ligação de novas tecnologias como veículos elétricos ok? a ideia do projeto foi migrar daquilo que eu disse que era a gestão de metering básica que era só leitura de valores de demanda ok? para efeitos de faturação e mais nada para algo em que você já tem algum tipo de controle sobre o equipamento que existe em sua casa que o operador pode ter uma interface uma via de comunicação para falar com o consumidor para dizer por exemplo necessito que a sua demanda seja reduzida x% à hora 9 da noite ok? por hipótese ok? portanto essa cadeia toda já está a ser endereçada como é que ela é feita? é feita com base em dois componentes fundamentais a energy box é o que eles chamaram ao smart meter ok? que basicamente é o consumidor ok? que tem este smart meter que pode ser monofásico trifásico depende que pode ser aplicado à geração caso haja geração local ou a veículo elétrico ok? ou até a iluminação pública iluminação pública são iluminação nas vias públicas ok? nas estradas por aí e depois há outro componente já vou mostrar mais adiante que se chama Distribution Transformer Controller DTC basicamente isso é um dispositivo que está localizado no posto de transformação média para baixa tensão ok? que vai recolher as medidas de todos os meters que estão debaixo da sua área geográfica ok? vai recolher toda essa informação vai pré-processá-la e só então vai enviar para os sistemas centrais portanto aqui já está descentralizado de alguma forma não tem um meter individual a comunicar com o sistema central de controle ok? com os sistemas de informação que estão na concessionária tem um dispositivo intermédio Distribution Transformer Controller que pode gerir a informação nesse nível isto são o isto é um exemplo de um Distribution Transformer Controller eu depois amanhã vou mostrar alguns testes que foram feitos com algumas funcionalidades avançadas que foram implementadas aqui e isto são os contadores dois exemplos de contadores Smart Meters ok? o interessante neste componente que está no posto de transformação é que ele pode fazer mais do que simplesmente coletar a informação e enviá-la para cima ele pode tratar esta informação e ele pode até ter algoritmos já inteligentes de controle para gestão dos recursos distribuídos ok? por exemplo para evitar um problema de uma sobretensão numa rede pode haver um algoritmo inteligente que corra aqui e envia ao cliente a dizer você tem que reduzir a sua demanda em tanto ok? e isso ser aplicado eu vou-vos mostrar um exemplo disso amanhã ok? e essa é a arquitetura de controle que está associada portanto aqui embaixo temos o consumidor produtor cada um com o seu contador Smart Meter ok? que depois através de uma rede local comunica com este controlador que está no posto de transformação média tensão baixa tensão que agrega essa informação e envia para os sistemas de gestão aquilo que a gente chama o Distribution Management System e o SCADA vocês são familiarizados com essas terminologias sabem o que são? o que não souberem alguma coisa que seja ao lado perguntem está bem? isto é o controle mais alto nível da rede ok? então esta hierarquia já está aqui bem bem explícita ok? depois há muitas questões que eu não estou aqui a referir mas como é que é feita esta comunicação tipo protocolos o Filipe falou disso também existe Powerline Communication PLC que pode fazer isto mas isto também pode ser algum tipo de comunicação wireless se as distâncias forem relativamente reduzidas ok? depois há uma data de protocolos que podem operar em cima disto e muitas soluções estão a ser testadas nesse piloto em Portugal ok? então isto aqui fecha-nos a nossa primeira parte vamos ver a quantas andam ok? estamos bem fechamos a nossa primeira parte onde falamos da integração destes recursos distribuídos então a primeira mensagem que eu queria deixar para vocês é à medida que vai sendo mais real a integração de produção distribuída particularmente com base em tecnologia renovável vamos necessitar de meios de operação mais flexíveis mais eficientes para gerir a rede de distribuição de forma a mitigar os potenciais efeitos adversos que essa integração pode ter e a usar todos os benefícios que eles podem trazer ok? segundo o conceito de Smart Grid é particularmente importante porque permite usar uma forma de uma forma integrada estes recursos e garantir que eles são de facto benéficos para o sistema e dessa forma permitir uma maior integração de produção distribuída ok? e terceiro a utilização de uma infraestrutura de Smart Metering pode se tiver capacidades mais avançadas comunicação bidirecional armazenamento de informação e processamento de informação pode servir como a infraestrutura base para garantir essa informação que é necessária à operação do sistema ok? são os três pontos-chave que eu queria deixar tem alguma questão eu deixo só também depois aqui uns links para se quiserem depois pesquisar mais ok? eu tenho isso no fim de cada cada uma das minhas apresentações tá? tem alguma dúvida algum comentário que queiram fazer antes de eu ir para a outra força não percebi desculpa sim fizemos em 2006 aquilo foi feito numa cidade muito pequena para nossos parantes estamos a falar de 7 mil ou 9 mil pessoas ok? e a receptividade foi ótima foi uma zona mais rural sim tinha apenas alguns painéis fotovoltaicos depois integraram mais ou menos instalações de carregamento de veículos elétricos e a maior parte da população aderiu muito e uma das coisas que se viu e um dos resultados desse projeto é que houve uma melhoria na eficiência energética de 5% só com base sem tecnologia de controle direto ou seja só na base de dar à pessoa a informação daquilo que ela está gastando em cada tempo qual é o preço que está a pagar a pessoa já incorporou a mudança de hábito que lhe permitiu poupar 5% ok? portanto já é muito interessante esse resultado já mostra que mesmo com um investimento que não é significativo conseguem tirar benefícios reais ok? e até digo mais em alguns sítios sabe como é que é? não sei se é aqui mas acho que é assim em todo o mundo há sempre uma rivalidade entre vizinhos então você imagina que numa localidade um vizinho foram lá instalar este smart meter puseram lá e foi lá o presidente a gente chama o presidente da câmara não sei o que vocês chamam aqui é que se chama presidente da câmara o município como é que o prefeito o prefeito ia à casa das pessoas e dizia muito obrigado para fazer parte deste projeto então as localidades vizinhas começaram a ficar com inveja porque é que ela tem eu não tenho ok? portanto isso em Portugal é muito assim o meu vizinho tem eu não sei o que é que é mas eu quero também ok? deve ser bom se estão a pôr para ele e não estão a pôr para mim é porque é bom de certeza então eu quero é um projeto que ainda está a ser iterado isso começou em 2006 com a primeira geração de comunicações Powerline Communication banda estreita portanto para pouco volume de dados já estão testando comunicação Wi-Fi noutros pontos já estão testando novas gerações de meters que permitem integrar com sistemas de domótica de gestão residencial de consumos ok? portanto isso já é uma coisa que está a evoluir isso começou em 2006 versão 1 e agora já vai na versão 4 ou 5 vai dar alguma coisa? ok então agora vou falar um pouquinho sobre arquiteturas inovadoras de controle e de gestão da rede como é que vamos ter o nosso sistema? vou dar o primeiro exemplo da microrede vou voltar a ele na aula de quarta-feira vou falar da extensão da extensão do conceito de microrede vou falar de arquiteturas híbridas e no fim vou deixá-los com alguns pensamentos finais então isto é só o slide para nos situarmos outra vez passado futuro ok? distribuído controle de fluxo vários pontos várias informações em vários nós que têm que ser conhecidos para fazer uma gestão eficiente do sistema ok? nesse papel desculpem nesse contexto o papel da concessionária é um papel que mudou em relação ao que era há 20 anos atrás ou 30 anos atrás porquê? porque o seu negócio agora não vai poder ser simplesmente garantir que a rede funciona que a energia é entregue sem problemas com a qualidade de vida ok? cada vez mais as concessionárias agora vão ter que se voltar para outros serviços que são necessários isso em Portugal acontece não sei como é que é no Brasil mas por exemplo a principal concessionária que nós temos em Portugal agora já não oferece só a ligação e tem essas e tem essas responsabilidades de gestão como começa a oferecer serviços para se você pagar mais um X por mês então a gente garante que tem um apoio técnico disponível para você se tiver o seu se a sua geladeira se a sua geladeira deixar de funcionar nós mandamos um técnico a sua casa só porque tem que pagar mais uma mensalidade eles vendem serviços desse tipo ok? portanto a lógica já não está tanto na comercialização da energia e no uso da rede mas também em serviços acrescentados ok? tem coisas desse género e então a concessionária vai ter que evoluir e a maneira de pensar e a maneira como ela também vai ser financiada vai ter que evoluir em função daquilo que é o conceito de smart grid ok? então vão ter que procurar novas atividades de negócio e diversificar o seu modelo de negócio de forma a continuar a ser rentáveis ok? caso contrário vão ser remuneradas apenas por investimentos e quanto menos investimentos tiverem menos recebem portanto quanto é que têm de lucro ok? pronto isto é importante em particular porque estamos a entrar num caso de uma gestão ativa de rede ok? isto é a forma de superar os desafios que resultam de uma integração em larga escala de recursos distribuídos então a missão do distribuidor vai ser cada vez mais recolher data informação da infraestrutura de smart metering e de outros sensores e coligir com a informação de agentes externos agentes de mercados etc ok? reunir essa informação toda essa informação vai ter que ser processada usando ferramentas específicas é uma das quais eu vou falar amanhã estimação de estado forecasting data mining dispositivos sistemas de apoio à decisão ok? e esta informação tem que ser processada de uma forma distribuída em hubs que estão localizados em níveis diferentes da rede de distribuição ok? depois vai ser responsável também por enviar set points para dispositivos como relays atuadores ou outros dispositivos como transformadores com capacidade de regulação das tomadas em carga vocês sabem o que são? sabem o que é que são transformadores com capacidade de regulação de tomadas em carga? não sei se isso existe no Brasil nem sei se o nome é esse um transformador normal tem uma relação de transformação única ok? num nível de 220 kVs para 60 kVs ok? mas essa razão de transformação pode ser alterada em função do número de espiras que estão sendo acionadas no transformador ou no primário ou no secundário ok? portanto ela pode fazer essa transformação não 1.0.0.1 para 1 ou 1.0.2 para 1 ok? tem essa margem há um dispositivo há um dispositivo que é o regulador de tomadas em carga que ajusta o nível de tensão na referência no transformador em função de um valor de tensão na rede ok? portanto imagina que você quer garantir que no fim da sua rede tem um PU de tensão ok? que tem a tensão nominal então se calhar a tensão no emissor tem que ser 1.0.3 então ele automaticamente regula a tensão de forma a manter nesse extremo a tensão a um PU ok? pronto isso é um tipo de dispositivo que é muito usado lá para para as redes para as redes de média tensão ok? no futuro o operador a concessionária vai ter também que saber definir estratégias de mercado e ser também um fornecedor de serviços de sistema de serviços de apoio à operação de sistema ok? então o desenvolvimento da infraestrutura de Smart Metering como eu disse vai ser essencial para a implementação desta rede inteligente ok? isto é um exemplo de uma figura também muito conhecida lá de uma microrede estava naquela figura grande que eu mostrei ela estava lá assim uma celulazinha pequenina tem uma microrede aqui ok? então o que é que é uma microrede em relação a este contexto geral de Smart Grid ok? uma infraestrutura inteligente de rede vai garantir mais flexibilidade quer na demanda quer na geração garantindo ao mesmo tempo que existem ferramentas que podem garantir um funcionamento ótimo e eficiente em termos de custo da operação da rede ok? esta infraestrutura vai permitir partilhar ativos de rede e recursos de ICT que permitam fornecimento de serviços que é o que a gente chama serviços ancilares acho que para vocês é igual sabem o que é que são serviços ancilares são os serviços que é necessário fornecer ao sistema para além ou de forma a garantir a alimentação de eletricidade o que vai para além da alimentação de eletricidade os mais comuns são o balancing portanto o equilíbrio que falou ontem o equilíbrio entre geração e demanda ok? o controle de tensão para garantir que as tensões estão no seu limite etc ok? portanto esses são serviços adicionais que são precisos garantir mas que não dizem respeito necessariamente ok? à entrega à distribuição de eletricidade ok? mas são indispensáveis então no futuro a operação destes sistemas vai ser partilhada entre geração centralizada e geração distribuída ok? e nesse contexto uma microrede pode ser considerada como sendo uma entidade única controlável quase como se fosse uma agregação de demanda ou de geração ok? que se tiver incentivo remuneratório suficiente pode ser fonte para fornecer esse tipo de serviços por exemplo lá está faça um desequilíbrio demanda geração pode ajustar o seu consumo de forma a minimizar o impacto no sistema principal ok? portanto microrede é neste contexto de smart grid uma rede isolada pode não ser isolada fisicamente mas mantida de forma autônoma ok? isso aconteceu esse desenvolvimento foi um conceito que apareceu inicialmente nos Estados Unidos perto de 2001 e 2002 e que entrou na Europa um ano depois em 2003 ok? é um conceito velho já ok? mais de 15 anos atrás então isso começou num projeto esse foi o primeiro projeto onde eu trabalhei quando acabei a minha graduação ainda não tinha feito o meu master's o meu mestrado tinha entrado no Inesc nessa altura e entrei nesse projeto foi quando eu ouvi falar pela primeira vez microredes em 2004 ok? então esse projeto este é o primeiro esquema essencial microredes deu uma definição de microrede e deu uma arquitetura para essa microrede ok? como é que uma microrede deve funcionar quais são os requisitos como é que ela pode ser implementada nesta altura isto era tudo feito a um nível conceptual e de simulação ok? a verdade é que este trabalho foi levado até à implementação real ok? passado uns anos eu vou mostrar vou contar essa história então primeira coisa definição de microrede há um grupo de trabalho de uma instituição que na Europa é conhecida chamada SIGRE que é uma instituição que se dedica a estudar vários aspectos dos sistemas elétricos ok? e que providencia regulação estándar de regulamentação para os principais stakeholders dos vários países ok? e que deu esta definição microredes são sistemas de distribuição de eletricidade que contém cargas recursos distribuídos como geradores distribuídos dispositivos de armazenamento ou cargas controláveis e este sistema pode ser operado de uma forma controlada e coordenada enquanto esteja interligado com a rede principal ou de forma isolada ok? e esta é uma característica muito importante de forma isolada ok? islanding esta foi a primeira arquitetura que foi proposta na Europa em 2003 para a gestão de uma microrede ok? então vamos só analisar algumas destes pontos este TMS é o Distribution Management System são os sistemas centrais no topo ok? aqui temos a nossa rede de baixa tensão temos aqui um painel fotovoltaico que é um tipo de dispositivo de armazenamento chamado Flywheel Flywheel basicamente é uma espécie de uma massa que está em rotação sem estar acoplada portanto com uma inércia muito pequena ok? e que está acoplada a um gerador de forma que se é necessário injeção rápida de energia ela converte a energia cinética que tem armazenada em energia elétrica para é injetada de uma forma muito rápida na rede desacelerando claro ok? então isso é um sistema mecânico que foi um dos primeiros sistemas de armazenamento é uma coisa uma tecnologia que está um pouco obsoleta houve alguns fabricantes nos Estados Unidos que faziam este tipo de dispositivos a gente chama volantes de inércia na Europa ok? lá está tinham este tipo de sistemas da massa rotativa num envolcro fechado quase sem atrito para que fosse o mais eficiente esta tecnologia não era muito boa então isto foi perdendo a quantidade de energia era muito baixa mas a potência era muito alta ou seja ele conseguia pôr muita potência rapidamente mas baixa energia baixa densidade de energia portanto era perfeito para aqueles fenómenos que eram muito rápidos como por exemplo o isolamento de uma rede se o isolamento de uma rede for num determinado momento vai haver um desequilíbrio instantâneo quase instantâneo em geração e demanda vai ter que ser compensado isso era um sistema ótimo para compensar este género de de variações um sistema alternativo que agora está a ser considerado são os supercapacitors ok? fazem mais ou menos a mesma função mais uma vez são um muito bom buffer para aplicações de potência como a gente diz portanto intensivo em potência e baixa em energia mas não competem com outras coisas como as baterias o professor Gregório falou disso de manhã como as baterias essas sim são menor potência mas muito maior energia ok? então é uma questão de escala mas grosso modo é isso ok? outros dispositivos armazenamento eletroquímico baterias pequenas turbinas a gás são só alguns exemplos e depois algumas cargas então isto tem aqui um conjunto de controladores esta micro-rede tinha um cérebro que era denominado microgrid central controller ok? e depois isto era onde estavam as ferramentas de gestão da rede de baixa tensão e este controlador comunicava com estes controladores aqui que fazia o interface para as fontes de produção micro-source controller e para as cargas load controller ok? a ideia é que este MGCC fazia a operação técnica e económica fazia a interface com os elementos com as cargas com as micro-fontes enviando set points conhecendo o estado de funcionamento de cada um deles e enviando set points de forma a equilibrar constantemente a produção e a demanda ok? isto é sobretudo importante em modo isolado quando este interruptor aqui está aberto e não pode vir energia daqui a rede tem que ser abastecida unicamente com fontes locais ou com armazamento ok? já agora se vocês têm ainda presentes na cabeça aquela imagem da arquitetura do Inove Grid isto não é muito diferente tem um controlador no posto de transformação e tem controladores locais que são como se forem os smart meters isto não é por acaso este conceito foi aproveitado e implementado lá o Inescotec fez parte disso eu estive envolvido nessa equipa que fez isso levou os conceitos e aquilo se tinha explorado neste projeto para integrar o primeiro projeto de smart grid em Portugal ok? depois este conceito foi estendido num outro projeto com um nome muito imaginativo de more microgrids vocês conhecem os filmes do Matrix? não? Matrix, não? sim? a trilogia? pronto eu teria preferido é Matrix Matrix Reloaded e Matrix Revolutions em inglês teria preferido microgrids microgrids reloaded microgrids revolution acho que ficava melhor mas não fui eu que batizei isso foi o meu professor na altura então ficou more pronto ok fiquei um pouco triste mas já passou aqui a ideia é que não estamos a olhar para uma rede de distribuição de baixa tensão unicamente estamos a olhar para um sistema que tem clusters destas redes portanto imagina um sistema uma rede de média tensão que tem várias redes microredes ligadas a ela ok? é isso a gente chamou a multi-microgroup ok? e o que a gente fez foi uma espécie de uma extensão dessa infraestrutura de controle para um nível acima continua aqui a ter as microredes com o seu MGCC controlar as redes de baixa tensão pode ter fontes de produção distribuídas ligadas diretamente à rede de média tensão pode ter cargas controláveis ok? e depois existe aqui outro componente que está ao nível da que a gente chama a substação alta tensão média tensão ok? um nível acima na rede que gera a rede de média tensão e que coordena então com os sistemas centrais portanto a gente foi e foi criar mais uma camada de controle ok? ao nível da média tensão tínhamos uma ao nível da baixa agora temos uma ao nível da média e agora depois da alta estamos nos sistemas centrais ok? e esta é a arquitetura que foi desenvolvida ok? este dispositivo aqui tinha um conjunto de funcionalidades ok? isto é só para lembrar que debaixo de cada um deles está uma microrede ok? este dispositivo controlador da rede média tensão a gente chamou também não foi muito original Central Autonomous Management Controller nem dá para dizer direito o acrónimo é CAMC 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 não funciona bem MGCC ficou bem no ouvido mas CAMC não tinha várias funcionalidades de controle uma gestão apoio ao controle de tensão controle de frequência estimação de estado funções de emergência isto quer dizer funcionamento em modo isolado e reposição de serviço após um blackout ok? e eu vou falar disso na última aula que é como começar a repor o serviço não esperando que a rede principal esteja pronta mas começando a repor ao nível local se nós temos em baixo sistemas de geração sistemas de armazamento e demanda podemos já começar a alimentar porções do sistema de forma independente que depois podem ser interligadas e no fim ligados à rede principal e isto é uma maneira de repor o serviço portanto recuperar do blackout mais rapidamente sem ter que esperar pelos processos normais que são a gente chama de processos top down portanto de cima do sistema para baixo isto seria um processo alternativo bottom up energizávamos parte da rede e depois sincronizávamos e ligávamos à rede principal portanto isto são algumas das funções que poderiam estar dentro deste tipo de controlador eu vou falar de algumas destas funções amanhã também isto faz com que o conceito de micro-rede seja estendido se quisermos nos Estados Unidos eles têm uma visão um bocadinho diferente porque eles a micro-rede não é necessariamente baixa tensão só pode ser um nível mais elevado até por uma questão de dimensão do sistema este é um sistema maior que o nosso e podemos pensar isto quase como sendo uma micro-rede de baixa tensão ou uma micro-rede de média tensão ou uma micro-rede de alta tensão no limite portanto sempre na mesma lógica isto são sistemas autónomos gerenciados de forma coordenada ok para fazer interface com os sistemas centrais ok tem alguma dúvida alguma questão queiram colocar até agora não sim sim no caso ela está um nível acima mas esse resto tem que estar no seu mesmo extremamente tem exatamente tem uma unidade que esteja se puxasse não é? isso sim isso isso tipicamente e eu depois vou mostrar algumas dessas coisas acho que é na quarta-feira isto isto são sistemas são controladores são sistemas de gestão portanto podes pensar nisto isto tem estes nomes mais ou menos bonitos mas isso é como se fossem basicamente computadores que têm o algoritmo a correr controlam cada um dos dispositivos claro que se quiseres fazer alguma coisa como reposição de serviço tens de ter armazenamento então ao lado se calhar ao lado da substância não vais ter que ter um dispositivo grande de armazenamento que possas controlar de forma a assegurar a energia que precisas transitoriamente ok? pronto eu vou falar sobre isso depois na aula de quarta-feira mas é isso ok? portanto isto é uma lógica quase de hierarquia mas é hierarquia funcional quer dizer são computadores com funcionalidades inteligentes que como base em infraestruturas de comunicação em ICT portanto tecnologias de informação e comunicação são capazes de definir pontos de operação para os diversos pontos de sistema para um descondesivo de storage para um para um consumidor para uma unidade de produção distribuída ok? e coordenar isto ok? se está a excesso de produção é preciso alguém que esteja a ver o sistema e tem que dizer não, não produção distribuída tem que baixar ok? se é controlável podemos ir lá e produzir menos se for controlável se não for controlável talvez temos que reduzir o furtel de parte dessa produção se a demanda for alta demais é o inverso ok? portanto alguém tem que estar a ver alguém tem que conhecer o sistema e alguém tem que saber como atuar e é onde atuar e isto tem que ser feito em tempo real ok? como eu disse o tempo real podemos pensar nisso como 15 minutos mas 15 minutos é uma enormidade se pensarmos em termos de frequência dos sistemas isolados aí isso tem que ser feito menos do que o segundo ok? portanto a exigência é muito, muito complicada também vou depois falar sobre isso tá? ok a gente foi evoluindo isso é só para mostrar como é que a pesquisa foi evoluindo neste sentido em vários projetos tivemos arquiteturas diferentes mas todas têm estas características ok? isto foi outro projeto onde eu participei já foi em 2013 ou 2016 onde eu amanhã vou apresentar resultados de algumas dessas funcionalidades onde também propusemos uma arquitetura de rede ok? e aqui era muito parecida com essa que tínhamos no projeto anterior que é considerar vários níveis um nível mais baixo smart meter um nível do posto de transformação e um nível da subestação e a interação com o sistema secada em real time ok? pelo menos para o nível de média tensão e para o nível de alta e near real time cá para baixo porque é muito mais difícil que é garantir vocês percebem a enormidade que é uma rede de distribuição de baixa tensão comparada com uma rede de transmissão tem muitos mais nós muitos mais elementos ok? e pior do que isso tem muito menos informação ok? não tem quase sensorização se a gente descontar os smart meters praticamente não há sensorização a única sensorização é ao nível do posto de transformação praticamente ok? então como é que a gente vai controlar alguma coisa se a gente nem conhece? ok? esse é o problema grave que a gente está interessando então esta arquitetura é muito semelhante reparem damos nomes diferentes para ser um projeto diferente temos que dar nomes diferentes ok? pronto mas aquilo que antes era o CUMIC que estava na subestação agora chamaram-se smart substation transformer mas é a mesma coisa aquilo que era o microgrid central controller a gente chamou-o distribution transformer controller que já era o nome que tinha sido dado no projeto inovegrid porque isto foi na sequência do projeto inovegrid ok? e aquilo que era o computador inteligente smart meter ok? aquilo que era o load controller o micro source controller está trocado desculpem agora é o smart meter aqui portanto continuamos a ter esta estrutura por camadas ok? na média tensão nós vamos controlar a produção distribuída cargas controláveis storage ok? bancos de condensadores capacitores por exemplo aqui no nível do posto de transformação podemos controlar também storage diretamente e temos os clientes finais com smart meter se tiverem microgeração cargas controláveis veículos elétricos ou armazamento ok? e depois ainda houve uma evolução desta arquitetura para esta ok? em vez de termos um tipo vejam a diferença aqui entre esta e a esta por supunha um tipo de smart meter para cada tipo de recurso ok? aqui nós consideramos que há uma agregação dos recursos todos e só temos um smart meter e esse smart meter é o que faz o interface com a rede e para baixo tem o sistema de gestão home energy management ok? gestão doméstica onde por baixo tem estes dispositivos todos mas o interface é só um já não tem interface diferenciada portanto isto tudo é controlado de uma forma agregada quer dizer se um cliente diz eu posso reduzir a minha demanda de 5 kW para 2 kW para a rede não interessa se ele faz isso reduzindo mesmo a demanda se faz isso injetando produção fotovoltaica que tenha se faz isso usando o seu dispositivo de armandamento isso não interessa o que interessa é que isso exista então isso só interessa de forma agregada o que passa aqui para baixo é do domínio do cliente isso é muito importante na Europa porquê? porque houve uma altura em que chegaram à conclusão que estes sistemas nunca poderiam entrar na casa das pessoas ok? em casos em que a rede esteja em perigo ok? é possível cortar a alimentação desligar desconectar as cargas ok? mas estes são em casos especiais em casos mais normais a concessionária não pode impor ao cliente o que fazer então definiram aqui isto como sendo a fronteira como o cliente gera os seus a sua propriedade é o seu problema ok? o que nós queremos é que garanta aqui uma determinada flexibilidade ok? agora uma concessionária nunca vai controlar individualmente um painel fotovoltaico de algum cliente ou um armazenamento de um cliente ok? isso até por uma questão de aquilo que é o público e o privado ok? isso é uma coisa que na Europa é muito a malta é muito sensível ok? isso já era quase não sei dizer usam o termo ingerência ingerência é em português a gente usa isso quando alguém se está a meter num assunto que não é da sua conta ok? ok? é um pouco isso e agora a pergunta porquê que nestes sistemas todos já vimos três tipos de arquiteturas diferentes porquê que nestes sistemas todos sempre sempre uma abordagem hierárquica repararam que toda ela seguia aquilo que era a cadeia de comando da rede ok? desde o nível mais alto de controle até o nível mais baixo matéria sempre hierárquica porquê? então primeiro porque temos um número elevado de elementos que estão localizados no sistema de distribuição sendo eles smart meter sensores atuadores ou outros dispositivos e isto quer dizer que temos potencialmente grandes volumes de dados ok? se temos grandes volumes de dados não é racional pensar que vamos pegar em todos esses dados e atirar simplesmente com um supercomputador que está nos sistemas centrais porque não é possível isso em termos de comunicação como a temos hoje quer dizer é possível existe a tecnologia se tivéssemos fibra óptica a ligar tudo que é cliente claro que conseguimos fazer isso agora quem vai pagar essa fibra óptica ok? portanto potencialmente grandes volumes de dados a maneira de garantir que isto não é um problema ou seja que ainda não está entupindo o sistema central debitando gigabytes de informação minuto a minuto segundo a segundo no limite ok? é garantir que isto é feito de alguma forma distribuída também ok? que há dispositivos como eu falei no DTC que agrega e que depois envia essa informação para cima ok? mas lá está continua hierárquico um sistema cá em baixo coleta agrega e manda para cima mas a hierarquia diz que o sistema de cima é que manda e o sistema de cima manda sempre mais que o de baixo ainda que o de baixo possa ter funcionalidades autónomas ok? mas o de cima tem que poder sempre fazer um override ok? segundo é necessário tratar e pré-processar esta informação ok? outra coisa não é só o volume mas o concessionário a concessionária não sabe lidar com grandes volumes de informação se tu despejaste para um sujeito que está a operar a rede gigabyte de informação ele não vai saber o que acaba de fazer ok? essa informação tem que ser pré-processada tem que ser tratada aqui é irrelevante tem que ser eliminada aqui é fundamental tem que ser prioritizada e mostrada ok? isso é fundamental ok? se não eu não sei como é que são nós em Portugal temos aquilo que a gente chama os centros de espaço das concessionárias que é onde eles estão a fazer a gestão da sua rede ok? média baixa não interessa ok? tem um esquemático da rede e tem medidas os pontos onde têm medidas tem o estado dos ativos quando há por exemplo uma linha que abre tem lá um sinal no ecrã onde mostra isto abriu e aquilo se vocês alguma vez já viram isso numa rede de distribuição de baixa tensão aquilo a gente diz que aquilo parece uma árvore natal porque aquilo só tem luzinhas a pescar e na rede de baixa tensão então é só problema é só informação falta não sei aqui linha abriu defeitos tatatata quer dizer um operador humano não consegue com cada vez mais informação olhar para aquilo e dizer eu não sei o que é que é crítico e o que não é tem que haver inteligência máquina para dizer ao operador o que é que é crítico ok e depois deixá-lo decidir mas tem que lhe dar essa ferramenta ok e a terceira é a necessidade de introduzir níveis de autonomia e de controle inteligente entre o símbolo da cadeia os sistemas centrais e os utilizadores finais ok neste sentido aqui o posto de transformação vai requerer que esse controlador não seja apenas um concentrador de informação mas que tenha funcionalidades autónomas consiga tomar decisões de forma autónoma com base na visão que tem da sua rede sem requerer autorização de cima ok isto são algumas ferramentas que eu amanhã vou estar a falar de estimação de estado de forecasting de produção renovável e de carga controle de tensão e virtual power plant ok vou falar de algumas destas coisas amanhã só mais dois ou três slides num outro projeto tivemos uma abordagem ligeiramente diferente reparem que isto aqui para baixo é tudo igual smart meter a casa posto de transformação ok aqui os sistemas centrais e aqui aparece uma camada intermédia que a gente chama uma camada de uma plataforma de troca de dados do tipo IOT ok Internet of Things que é basicamente um middleware entre os sistemas centrais e outro tipo de agentes como mercado ok portanto aqui a lógica é um pouquinho diferente aqui estende esta ideia só daquilo que é da concessionária de distribuição cria uma plataforma onde é agregada informação que relaciona não só informação da concessionária mas também informação comercial e informação de mercado ok e usa esta plataforma que pode ser uma coisa que está na cloud ok para trocar informação ok é um pouquinho diferente aqui há algumas ferramentas que também foram desenvolvidas eu vou falar disso também também amanhã uma das coisas que a gente vai falar amanhã que eu acho que é interessante é pensar que se estamos a mover daquilo que é um controle reativo ok reativo após o acontecimento para aquilo que é um controle preventivo que é antecipar os problemas para antecipar os problemas o que é que precisamos primeiro precisamos de previsão se não conhecermos ou se não tivermos uma estimativa do que é que vai ser o futuro não conseguimos saber o que é que pode acontecer ok se tivermos isto podemos ter ferramentas de gestão que planeem a operação de uma rede de distribuição de média tensão por exemplo para as 24 horas do dia seguinte calendarizar as ações ok dizer amanhã eu prevejo solar muito alto ao meio dia vou ter excesso de geração o que é que eu vou fazer definir uma ação de controle guardar essa informação ok e depois em tempo real o que é que vai acontecer vamos estar a acessar as condições no momento elas estão conforme a minha previsão ok já tenho a solução aqui siga não estão não existe problema ou o problema é o maior vamos recalcular e vamos desenhar nova solução ok isto é um controle mais preventivo o que é que isto permite por exemplo porque é que é preciso este tipo de controle preventivo pensem numa coisa como o dispositivo de armazenamento se vocês têm um excesso de geração ok excesso de produção uma não havendo demanda para essa produção uma solução é armazenar o excesso de produção mas isso só acontece se os vossos dispositivos de armazenamento estiverem com capacidade para aceitar essa energia se tiverem baterias completamente carregadas elas não vão poder absorver certo então temos de ter um sistema que seja capaz de gerir a bateria e que diga amanhã à hora em que a gente vai estar a prever um excesso de geração vamos garantir que o nosso armazenamento tem níveis mínimos para acomodar esse excesso porque se não fizeres isso antes da hora depois podes chegar à hora e não teres ok portanto isso é muito importante amanhã vamos falar um pouquinho sobre isso tá vou-vos deixar então com um conjunto de pensamentos finais conceitos avançados que a gente falou aqui como microgrids ou multi microgrids são um meio eficiente de integrar recursos distribuídos de uma forma coordenada garantindo uma operação segura e eficiente segundo o paradigma das smart grids as redes de baixa tensão em particular são um caso preocupante porque existe conhecimento muito limitado do seu estado de operação e precisa de soluções específicas de controle para este caso outra coisa falamos na apresentação anterior se estamos a falar de integração de produção distribuída e de recursos distribuídos em pequena escala ou seja não tem volume significativo isto não precisa de arquiteturas avançadas e sofisticadas ok make no mistake isto é mesmo assim isto só faz sentido a partir do momento em que se tem uma integração mesmo importante e maciça de geração distribuída ok quando temos esta integração em larga escala de recursos distribuídos assim temos que ter conceitos como estes porque são os únicos que nos vão garantir uma solução eficiente para lidar com um sistema que é cada vez mais complexo ok e mais difícil de gerir isto é o meu slide final onde mostra a evolução da capacidade de monitoramento e de controle da rede distribuição desde o passado até o futuro ok há alguns pesquisadores que gostam de se referir ao estádio da direita ali como sendo Internet of Energy ok é uma espécie de um conceito para vos dar uma ideia na Internet nós estamos todos ligados a todos ponto a ponto se calhar no futuro na Internet of Energy também vamos estar todos ligados a todos em termos de informação para além da camada física que já nos liga ok os cabos os transformadores nunca nos podemos esquecer disso ok pois é que as comunicações são um problema mas as redes elétricas são outro temos restrições físicas sempre temos uma camada física que não podemos esquecer está bom no fim mais uma vez vou vos deixar com os slides quando ficarem com eles um conjunto de publicações se quiserem saber mais sobre algumas das coisas que eu aqui falei está bem pronto questões finais que tenham alguma coisa que queiram alguma dúvida que fique estou mais ou menos na hora um bocadinho antes de tempo é bom alguma coisa queiram queiram